Não é novidade para ninguém que acidentes de trabalho envolvendo energia elétrica são extremamente perigosos, representando a maior parte de causas de óbitos, sejam por queimaduras ou por paradas cardiopulmonárias. Nesse vídeo, que faz parte de uma série de vídeos que estamos fazendo sobre manutenção e segurança, a gente vai ver os riscos envolvidos desse tipo de operação, quais são os procedimentos básicos de segurança, tudo isso com base na NR10. O choque elétrico é definido como a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano, ou seja, o corpo é utilizado como condutor para que a energia elétrica passe de um ponto ao outro. Isso pode estar lesionando e causando graves consequências ao corpo humano, né? Então eu posso estar falando desde questões de queimaduras, desde leves até mais graves, até uma questão de paradas cardiorrespiratórias. Além disso, também posso estar falando de, caso eu esteja comentando de uma intervenção em altura, eu posso estar causando ali alguma desestabilização, alguma coisa que pode vir causar uma queda e levar a um acidente devido a uma queda em trabalho em altura. Então a gente vai estar falando de dois fatores que vão determinar a gravidade do choque elétrico. Basicamente eu vou estar falando de qual ponto, até que ponto do corpo, que a corrente vai estar sendo utilizando como trajetória. Então primeiramente a energia elétrica aqui vai estar passando de um pé para o outro, e aqui é um caso de menos grave, porque a corrente elétrica não está passando por nenhum órgão vital. Então existem casos em que a corrente elétrica passa de membros inferiores para membros superiores. Nesses casos eles já são mais graves, porque há o risco da corrente elétrica estar passando pelo pulmão, pelo coração e podendo estar causando uma parada cardiopulmonar. Também tem o caso em que a corrente passa de uma mão para a outra, o que faz com que a corrente passa perto do coração, podendo causar o risco de um acidente grave também. Então esses exemplos em que a corrente passa realmente pelo corpo humano, vai depender e vai afetar quão grave é o acidente. Porém é muito importante também saber a intensidade da corrente que vai estar passando, que vai determinar o quão grave vai ser esse acidente. Então basicamente o nível, a intensidade da corrente em amperes, em miliamperes, vai estar definido realmente com grave, se vai ser uma queimadura, se vai causar realmente uma parada cardiopulmonar ou não. Então basicamente tudo que a gente vai estar falando aqui vai ser atrelado a esses dois fatores, os pontos e a intensidade da corrente. Olhando aqui para essa tabela a gente consegue ver os níveis de intensidade da corrente elétrica, que já estão atrelados a quais são as lesões e quais são os acidentes que elas podem estar causando. Então basicamente aqui, com níveis baixos ainda de corrente elétrica, a gente já pode estar falando sim de uma parada cardiopulmonar. Então basicamente aquilo que eu estava falando antes dos pontos, são muito importantes para que a gente entenda que até uma corrente de baixa intensidade já pode estar oferecendo riscos sim à vida do profissional. Como que vai estar ocorrendo o choque elétrico? Então basicamente eu tenho uma exposição ao meu profissional a alguma coisa que está energizada. Posso estar falando desde maquinários, ferramentas ou alguma instalação elétrica que tenha alguma falha nesses equipamentos, nesse sentido. Então vamos olhar alguns exemplos mais comuns que podem estar oferecendo esse risco do choque elétrico. Então basicamente eu posso estar falando primeiramente de superfícies energizadas. Então se eu tenho alguma carcaça de um motor, de um equipamento, de um maquinário, e pode ter ali alguma fuga de corrente, que o material ou equipamento não foi bem aterrado, eu posso estar oferecendo com esse risco. Eu posso estar falando também de luminárias que estão energizadas e podem estar oferecendo risco se não for bem desenergizada. Eu posso estar falando também de painéis e caixas de controle que precisam também desse aterramento e precisam ser bem mitigadas. Posso estar falando também de fios e cabos que estão com isolamento deficiente. Isso pode estar ocorrendo de alguns fatores. Desde que o próprio isolamento já veio com algum defeito, ou se o isolamento está velho, foi desgastado e foi partido. Ou o isolamento foi danificado por algum objeto pesado, por algum impacto. Ou eu posso estar falando também de isolamento por rompimento de algum roedor. Isso ocorre bastante e já gerou problemas para mim também. E por último eu posso estar falando de isolamento por superaquecimento. Então devido a algum motivo houve um superaquecimento que pode estar mudando a propriedade do isolamento e pode estar deteriorando ele. E eu posso estar falando de casos também de intervenções nas linhas. Então se eu tenho alguma construção ali embaixo das linhas, eu posso ter algum risco ali de proximidade com a estrutura, eu posso estar passando muito próximo das linhas energizadas. Seja por causa de telhados ou sacadas. Então agora que a gente entendeu quais são os riscos que os profissionais que trabalham com energia elétrica são expostos, a gente vai ver os procedimentos que vão estar garantindo a segurança das operações e das intervenções. Então basicamente naquele primeiro vídeo que a gente falou sobre manutenção e segurança, eu falei o basicão, o resumo de todos os procedimentos de segurança. Aqui a gente vai estar falando dos procedimentos específicos para estar trabalhando com instalações elétricas e com energia elétrica. Então se você não viu aquele vídeo ainda, dá uma checada lá que tem o resumão de falar, vou estar falando de APR, de checklist e tudo mais. Aqui vamos ver os específicos a trabalhos com instalações elétricas. Então primeiramente, o profissional que vai estar trabalhando com instalações elétricas, ele tem que ser muito bem treinado para estar realizando esse tipo de operação. Então basicamente a gente vai estar falando do treinamento da NR10. Esse treinamento tem que ser ministrado para um profissional adequado, com capacidade teórica, com todo um treinamento e uma experiência para que ele possa estar passando todos os procedimentos de forma adequada. Então vai existir o treinamento básico de NR10, que vai estar trabalhando com todos os procedimentos para estar realizando intervenções em baixa tensão. E existe também o treinamento complementar de CEP, de sistemas de elétricos de potência, que vão estar dando todo o suporte para estar trabalhando com tensões mais altas, então mexendo com subestações, com redes e tudo mais. Então todos esses treinamentos vão estar dando todos os procedimentos adequados para estar garantindo a segurança do operador. Agora vendo toda a questão dos EPIs. Então vai desde as vestimentas, que os eletricistas, eletrônicos vão ter que ter para garantir uma operação mais segura quando eles estiverem fazendo as intervenções nas instalações elétricas. E além disso, posso estar falando desde a bota, das luvas, que vão estar garantindo ali uma segurança maior do operador, mas também posso estar falando desde o multímetro, com um equipamento que está auxiliando ali a fazer todas as mensurações, as medições e garantir que vai estar ocorrendo as coisas da forma operacionais e nominais. E também garantir ali a operação usando o detector de tensão, que vai garantir e vai ajudar com que o eletricista e o eletrônico consigam garantir que aquela região ali realmente está desenergizada. E agora falando realmente de desenergização, que eu acredito que seja o ponto principal quando a gente fala dessas operações que envolvem energia elétrica. Então basicamente eu tenho que falar desde aterramento, que vai estar garantindo aquela questão de realmente de fuga de corrente, que eu posso ter em equipamentos, em painéis e tudo mais, que é super importante de ser feito e tem que ser muito elaborada quando a gente fala de instalações e tudo mais. Mas eu também quero pontuar aqui a questão de bloqueio e identificação. Aquele famoso loto, o lockout e tagout, que vai estar garantindo a operação da manutenção ali, que ela vai estar podendo ser feita de forma desenergizada. Então qual que vai estar sendo o papel do loto ali? Então basicamente eu vou estar bloqueando e identificando aqui aquele painel, aquela área realmente, para que eu não venha a acontecer algum risco de ocorrer alguma reenergização por algum motivo, alguma outra pessoa desavisada, alguma outra coisa. Então ali eu vou estar realmente bloqueando com o cadeado mesmo e identificando aquela ali, aquele painel, aquela instalação, garantindo que ela realmente vai estar desenergizada durante toda a operação da manutenção. E por último eu vou estar falando também de toda a questão de procedimentos e de prontuários que vão estar ajudando o profissional a realmente conhecer a instalação elétrica que ele vai estar atuando. Então você tem todos os prontuários que são exigidos por norma para garantir que ele entenda realmente quais que são as tensões, as correntes ali que ele vai estar atuando. Então tudo isso faz parte daqueles procedimentos preliminares antes de realmente estar fazendo uma intervenção. Então de forma que ele possa realmente conhecer tudo aquilo e ter muito mais tranquilidade na hora de operar e fazer todas as operações com instalações elétricas. Então a intenção desse vídeo é passar de forma simples, com fácil entendimento, os principais procedimentos de operações envolvidas na NR10. Então isso aqui faz parte de uma série de vídeos que estamos fazendo sobre manutenção e segurança. Então se você ainda não viu os outros vídeos, a gente vai cobrir muito mais temas baseados tanto no NR35, no NR12 e sobre manutenção e segurança em geral. Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e dá uma procurada aí porque a gente já lançou outros vídeos sobre esse tema. Obrigado pela atenção e até mais!